Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Eu espero já! Hoje a nossa aula tem um tema super, super, super especial, um tema muito aguardado, que são cinco palavrinhas em alemão que ninguém sabe o significado, mas que são muito importantes porque os alemães as usam a todo momento. Antes de mais nada, eu vou explicar o que são essas palavrinhas. Em alemão, a gente tem uma coisa chamada modalpartikel. São as partículas modais. E elas são partículas que não significam, digamos assim, nada. São impossíveis de serem traduzidas, ou seja, elas não carregam em si um significado direto que pode ser traduzido em outras línguas, mas que carregam uma intencionalidade, um modo com o qual aquele falante está vendo a situação que ele está descrevendo, por exemplo, a situação a qual ele está respondendo. É uma coisa bem estranha para a gente, não são muitas as línguas do mundo que usam partículas modais, que são simplesmente palavras que descrevem o meu modo de ver aquela situação, o meu modo de entender aquilo que está acontecendo, o meu modo de responder. Então, por isso elas são tão difíceis de a gente traduzir em português e tão difíceis de a gente usar. As partículas modais, no início, quando a gente está aprendendo alemão, é importante que a gente as entenda, que a gente entenda a intenção daquela pessoa que está falando com a gente ao usá-las. Agora, começar a usar as partículas modais realmente exige muito feeling com a língua, exige já uma fluência maior. Então, as partículas modais, nesse início, você tem que entendê-las, você precisa entendê-las. Se você já estiver mais avançado, aí sim, você começa a tentar usá-las. Hoje nós vamos falar de cinco partículas modais importantes, mas existem mais, tá? Existem mais. A primeira delas é o iá. O iá, sim, ele significa sim, com certeza. Mas, além disso, o iá vai ser uma partícula modal quando ele estiver no meio da frase, assim, paradão, e você não entende o que ele está fazendo lá. Por exemplo, uma frase do tipo Existe iá paciato. Existe iá paciato. Para traduzir isso, eu vou falar alguma coisa do tipo Aconteceu. Aconteceu. Ah, mas e o iá? Existe paciato? Também significa aconteceu. O que esse iá está desfazendo aí? Ele está indicando que quem está falando essa frase já esperava que isso acontecesse, que isso ia acontecer. Então, quando eu falo existe iá paciato, isso indica todo um contexto em que eu esperava que isso fosse acontecer e isso aconteceu. Outro jeito de usar o iá é quando você está surpreso por alguma coisa. Eu falo para você do tipo Eu estou surpreso que ele está feliz. Ele me disse, e eu estou surpresa com isso, que ele está feliz. Ou errat... Na verdade, eu estou surpreso que ele me disse isso. Se eu quiser falar que eu estou surpreso que ele está feliz, eu coloco o iá na segunda frase. Errat gesagtas é iá glücklich ist. Então, o iá tem três sentidos. O primeiro dele é como o esperado. E o segundo, eu estou surpreso. Percebe que é uma loucura, né? Porque ele significa coisas opostas. Às vezes, eu te falei que era assim. Eu te falei que isso ia acontecer. De outras vezes, é... Isso foi totalmente surpreendente para mim. Então, vai precisar do contexto. Vai precisar de muito feeling. E, claro, de entender a entonação da pessoa para eu saber qual iá que ela está usando. Além disso, o iá vai ser usado também para demonstrar que algo... Quando eu estou querendo te avisar sobre alguma coisa. Eu falo das ist ja gefärlich, né? Isso é perigoso. Das ist gefärlich. Mas eu estou querendo te avisar. Eu estou querendo dar uma reforçada. Estou te avisando que é perigoso. Então, eu vou falar das ist ja gefärlich. Então, a gente percebe como é que o iá é... É complicado, digamos assim. Mas, você entendendo que existem essas três possibilidades, você consegue interpretar melhor. Depois, eu tenho o schon. Sem um, laute. Não confundir com schön, tá? O schon, ele significa já. Quando eu falo assim... Ich habe schon meine Hausaufgabe gemacht. Eu já fiz o meu para-casa. Ich habe schon meine Hausaufgabe gemacht. Já. Mas, além disso, o schon pode significar o sim. De vez em quando, ele pode significar ja. Ele pode significar sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Dürfen wir diesen Film sehen? A gente tem permissão de ver esse filme. Dürfen wir diesen Film sehen? E a resposta pode ser... Ich denke schon. Ich denke schon. Significa eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse schon significa simplesmente sim. Às vezes, você pode até responder alguma coisa com schon. Né? Que significa... Hã? Sim. Ok? Outra partícula modal bem especial é o mal. O mal, ele tem um significado que vai para além das partículas modais. Um significado fixo que significa vezes, né? Quando eu falo drei mal, eu quero dizer três vezes. Drei mal. Três vezes. Entretanto, em alguns casos, a gente vai ver o mal no meio de uma frase e ele não tem nada a ver com vezes. Normalmente, o mal é uma maneira de expressar simpatia. Do tipo... Ich will dich mal fragen... Ou ich will mal dich fragen ob wir zusammen ausgehen können. Né? Eu gostaria... Eu quero te perguntar se nós podemos sair. Ich will dich mal fragen ob wir zusammen ausgehen können. Eu quero te perguntar se nós podemos sair juntos. Só... E o que esse mal está fazendo aí? Nada. Ele só está querendo demonstrar uma simpatia. Uma forma, assim, não imperativa, né? De te perguntar. Inclusive, no próprio imperativo, quando eu falo assim, fale, diga, coma, escreva. Se eu usar o mal, eu faço um imperativo mais educado. Do tipo... Sag mal, was du sagen willst. Sag mal, was du sagen willst. Significa... Diga o que você quer dizer. E esse mal vai estar, então... Fazendo esse... Esse sagen, esse... Diga... Ficar de uma forma mais educada. Sag mal, né? Eu não estou querendo te obrigar. Eu estou querendo simplesmente, né? Te falar que você pode dizer o que você quer dizer. O interessante é que o próprio mal pode ter um significado completamente oposto. E ser uma forma rude de fazer o imperativo. Nesse caso, você só tem que dar uma gritadinha. Brincadeira. Você só tem que fazer a sua entonação mais firme. Do tipo... Sag mal, sag mal. Bita, sag mal. Né? Então, apesar de eu estar usando mal, eu estou impaciente. Mas isso a gente sabe, né? Como a gente fala bastante em português. Dependendo da nossa entonação, eu sei se aquilo é educado ou não. Depois eu tenho o nosso quarto... Nossa quarta... Nossa quarta palavra. Que são duas, na verdade. Que é o naiá. Naiá não é exatamente uma partícula modal. Mas ele vai funcionar da mesma forma das partículas modais. É quando eu não sei se eu respondo ya ou nein. Se eu não vou responder sim ou não. Ou eu estou simplesmente pensando, né? Eu não estou querendo responder nada. Eu estou naquele momento de pensar. Tipo... Como se do Morgan, né? Você vem amanhã. Aí eu respondo naiá. Sibimia necissa. Naiá. Eu não sei. Hum... O nosso... Hum... Esse naiá pode acontecer mesmo quando não existir uma pergunta direta, tá? Então, a gente está conversando sobre alguma coisa. Você me fala alguma coisa e eu simplesmente, ao pensar, digo naiá. Naiá. Que significa... Estou pensando. Hum... Simplesmente assim. E uma outra partícula modal que é muito especial, que a gente ouve muito, é o überhaupt. Überhaupt é uma palavra muito difícil de traduzir. Em muitos casos, eu nem consigo traduzir muito bem. Até explicar fica difícil. Principalmente nesse primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Weiss du überhaupt, was du willst? Significa... Você sabe o que você quer? Weiss du überhaupt, was du willst? Você sabe o que você quer? Mas esse überhaupt, ele dá uma intencionalidade do tipo... Você por algum acaso sabe o que você quer? Nesse sentido de... Não, reforça a minha pergunta e eu não... E eu reforço a minha dúvida. Eu não tenho muita certeza se você quer e se você sabe o que você quer. Vai se du überhaupt, faz du willst? E eu acho que você nem você mesmo sabe. É uma forma de traduzir legal, eu acho que é o por acaso. Por acaso, você sabe por acaso o que você quer? Que dá essa mesma ideia assim de um desconforto, porque você não sabe o que você quer. Esse desconforto do por acaso, ele é bem passado também com o überhaupt. Além disso, o überhaupt fortalece a negação. Toda vez que ele vier com uma palavra negativa, aquela negação é mais forte. Então, se eu disser alguma coisa do tipo... I have überhaupt keine Ahnung. I have keine Ahnung significa que eu não tenho ideia. I have überhaupt keine Ahnung é ainda mais forte. Eu não tenho nem ideia. Nossa senhora! Eu não tenho ideia nenhuma. Eu não faço a menor ideia. É um bem forte. Então, essas foram cinco palavrinhas, mas tem muitas mais. E eu vou trazer outras aulas aqui com as partículas modais. Como eu disse, não se desespere. Isso vem mesmo com a fluência. Talvez seja das coisas mais difíceis da gente começar a usar em alemão. Porque depende realmente daquilo que a gente chama de feeling com a língua. Espero que você tenha gostado, que tenha achado interessante essa aula. E pode deixar que eu vou trazer mais partículas, tá bem? Então, eu não tenho certeza de falar. Tchau! Tchau!